A vida é um acumulado de eventos que a gente não tem controle. Começa pelo fato de que nós nascemos e existimos e a gente não escolheu existir, a gente não escolheu nascer, a gente simplesmente nasceu. Nós somos chamados à existência e essa existência nos foi imposta e a gente está aqui tentando lidar com isso, tentando lidar com o fato de que a gente quer escolher algumas coisas, que a gente consegue escolher algumas, que outras a gente não consegue, que alguns planos funcionam, outros não funcionam. A gente está numa jornada onde a gente precisa aprender em algum momento a lidar com a aleatoriedade da vida. Nossos encontros são aleatórios, a gente conhece pessoas e algumas pessoas passaram a fazer parte da vida da gente e a gente não sabe nem exatamente remontar a história desses encontros. Algumas pessoas, elas simplesmente também saem da vida da gente sem aviso prévio, sem a gente ter condições de se preparar para isso. A vida é esse conjunto de coisas, é essa teia que a gente tenta fazer se unir, se juntar. Linhas que parecem desconexas e a gente tenta dar a elas algum tipo de significado. E o fato é que às vezes a gente corre para esses eventos tentando descobrir qual é o sentido da vida. E a gente corre então para os nossos prazeres tentando encontrar nos prazeres o sentido, a gente corre para momentos de felicidade para ver se a gente consegue nisso, a gente tenta até mesmo dentro da religião encontrar significado, sentido. A gente fica tentando encontrar uma maneira de conectar esses pontos aleatórios para dar para eles um propósito, uma finalidade. O fato é que não existe, o sentido da vida não está nas coisas que nos acontecem. A gente não vai simplesmente encontrar um propósito, talvez você já ouviu isso, até mesmo alguém falando, olha, Deus tem um propósito para isso na sua vida. E na verdade o propósito, o sentido da vida não está nas coisas à medida que elas vão acontecendo. Não é simplesmente olhar para os eventos e tentar encontrar sentido neles. Nós encontramos o sentido para a vida, encontramos um propósito para a nossa existência e emprestamos, damos aos eventos da vida esse propósito, esse sentido. Eu tenho um sentido para a minha vida, por isso eu sei o sentido do sofrimento quando eu sofro. Eu tenho um sentido para a minha vida e por isso eu sei o sentido que eu vou dar para as conquistas que eu alcançar. Eu consigo dar sentido para as perdas, eu consigo dar sentido para os encontros e para os desencontros. Eu não vou para a experiência da vida para encontrar o sentido, eu já encontrei o sentido e a partir desse sentido eu me relaciono com os diferentes eventos que estão acontecendo. O que você precisa e pode ter é um sentido para a vida e a partir desse sentido encontrar novas maneiras de se relacionar, de se conectar e de conectar também as diferentes experiências e a aleatoriedade das coisas que estão acontecendo com você.